Na Tuka Shop de Araponga você encontra brinquedos e figuras de ação para presentear e colecionar Não só brinquedos para criança, mas também aqueles acessórios maneiríssimos para você que é colecionador E se você não acredita, cara, dá só uma olhada aí no que tem de legal lá na loja E aí Curtiu? Ah, eu sei que curtiu, né? Ficou com vontade de ter, né? É pra falar a verdade, eu sei que ficou Então, passa lá na Tuka Shop, cara, tem cada boneco massa, tem a figura de ação, bichinho de pelúcia Pra ficar maneiro o seu quarto mesmo e pra você que é nerdão Olha só que massa esse Dome Aranha, cara, até eu quero um boneco de Dome Aranha desses Muito massa isso daí E pra você não ficar à vontade, passa lá na Tuka Shop, cara Muito melhor passar lá e do que ficar comprando pela internet pagando frete caro Alguns produtos aí são até mais baratos do que em sites da internet Olha que eu comprovei, não é jabá, não é propaganda enganosa É sério, algum desses bonecos aí compensa muito mais você passar na Tuka Shop E ir lá e comprar lá porque é da hora, cara Olha só que massa de Dome Aranha, esse do Mario Kart aí E esse do Simpsons que vai passar agora Que da hora que é Então, não perca tempo, vai lá na Tuka Shop Você que é nerd, você que é colecionador, chega lá Tuka Shop, rua Abeleiro, número 40, Arapongas, Paraná